Deus, cuida da minha casa, da minha família e das pessoas que eu amo. Faz por eles o que eu não posso fazer. Protege-os dos perigos, das armadilhas do mundo e das tentações que os cercam. Que suas vidas sejam protegidas e abençoadas por tua mão poderosa. Em tuas mãos, entrego meus maiores tesouros, pois confio em teu amor incondicional. Nas noites de aflição, seja o meu amparo e força. Em meio ao desafio, ilumina o caminho deles e concede sabedoria para enfrentar cada obstáculo. Nas horas de alegria, que sintam tua presença, gratos por tuas bênçãos derramadas. Nas horas de tristeza, seja o consolo que acalma o coração. Inspira-os a serem pessoas de bem, gentis e compassivas, capazes de espalhar amor e bondade a todos ao redor. Em teu amor, encontro paz para a alma e conforto para o coração. Por isso, entrego minha família e os que amo em teu cuidado, pois sei que tu és o pai perfeito. Em teu cuidado, encontro conforto e confiança. Que teu amor e proteção sejam derramados sobre cada coração que está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe essa mensagem com a pessoa que mais amas. Deixe um comentário para que essa corrente de fé e esperança se espalhe e seja sempre abençoada pela graça infinita de Deus.